Cantavam mais ou menos temas como estes. Nem sabe ninguém. Porque canvado neste dom aguado de dolor e de pranto. Mas neste tormento, o perfeito do sofrimento. Eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canto. E nem sei o que deu luz aos olhos. E perfumou as rosas, deu o ir ao sol e a prata do mar. Fui Deus que me pus no peito. Vou ousar e apenas vou desviando e choro a cantar. E fumo as estrelas no céu e vejo os passos em vir. Deu um louco às andorinhas. Deu-me esta voz para mim. Se eu canto, eu nem sei porque canto. Mixo de ventura, saudade, ternura e talvez amor. Mas sei que canto é dor. Sinto mesmo quando Se tem o desgosto e o perante o rosto Nos deixas melhor. Foi Deus que deu voz ao vento. A luz ao firmamento e deu o azul às ondas do mar. E foi Deus que me pôs no peito. Vou ousar e apenas vou desviando e choro a cantar. E fez-me o rosto ao choro. E pôs no peito. Deu as flores à primavera. E deu-me esta voz a mim. Reis, lhe, 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 lhe. E deu-me estar a voz. A Wirso ر scraps de Cuando Obrigada.